Você está arruinando o meu aniversário. Me desculpa, pessoal, tá? Me desculpa. Não vai entrar na minha casa de novo. Mãe, vergonha. Sabe o que significa? Tenha vergonha do que você fez, é isso. Você está arruinando a minha vida também, mãe. Tchau. Gente, o que foi isso? Ah, eu não sei, eu não sei. Vambora, vai. E o que a gente vai fazer? Vem comigo, vamos. Minha mãe está parecendo criança. E, para falar a verdade, eu estou arrasado. Só que, ao mesmo tempo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não podia deixá-la continuar controlando a minha vida daquele jeito. É muito bom ir embora. E eu estou feliz por ter ficado ao lado da Emily pelo menos uma vez. Ela só quer discutir. Me desculpa. Eu estou farto, você está farta. Olha, toda vez que eu tento conversar com ela, ela me corta. Eu não estou nem um pouco surpresa. O que a gente vai fazer? Ela arruinou o próprio aniversário. Ele vai voltar. Não, ele não vai. Sim. Ele não vai. Ele vai ter que voltar. Eu sei, mas ele ama a Emily também. Eu não entendo por que ela age assim. Sério, não dá para entender... Me desculpa. ...por que toda essa situação aconteceu. Aconteceu porque ela é muito teimosa. Me desculpa. O Shekeb acabou de deixar a mãe dele no aniversário dela. Por mim. Ele nunca fez isso antes. Eu estou muito assustada, preocupada e em choque. E... Eu não sei o que dizer. Vá pedir para o Shekeb voltar, por favor. Eu acho que ele já saiu. Só pare ele, por favor. Pare ele. Tá bom. Por favor, faça ele voltar. Eu acho que ele já saiu. Faça ele voltar. Me perdoa, isso... Isso é uma vergonha da minha parte. Emily, por favor. Vambora. Você vai mesmo largar sua mãe? Eu vou com você hoje. Shekeb. Sua mãe quer falar com você de novo. Eu nem pensar. Por favor. Eu estou indo. O Shekeb finalmente se posicionou como homem. A Leila tem sido a única prioridade dele. E pela primeira vez eu me senti muito importante para ele. Só que, sinceramente... Eu estou com medo. Eu não quero que isso se volte contra mim. Não quero que ela fique me odiando ainda mais depois de hoje. Sua mãe está chorando. Oi? Ela ainda está chorando. Está triste. Não, não, pai. Eu estou indo embora. Ela está mal. Não está passando muito bem. Eu sei, mas... Volte e fale com ela. Ah, eu não sei. Sim. Ela não está passando bem. Por favor, venha. Shekeb, venha. Olha, se você vai entrar, eu vou junto. Eu nem sei porque ela quis que eu saísse. Só pode ser brincadeira. Isso é um absurdo. O que a gente está fazendo? Essa é a primeira vez que... Que eu sinto que alguém vai... Tentar tirar meu filho de mim. E eu não vou deixá-lo ir. O que é que foi, mãe? Eu já estava indo embora. Eu vou morrer. Se você sair, você quer a minha morte? Você não vai morrer. Eu vou sim. Prometo que morro. Estou muito mal agora. Ela está arruinando o meu aniversário. Eu não estou arruinando o seu aniversário. Ah, Deus, ela está aqui. Por que ela está aqui de novo? Porque eu me preocupo com você. Ah, Deus, não se preocupe comigo. Cuide de você mesma. Eu não sou uma pessoa ruim. É claro que eu me preocupo com você. É da boca para fora. Emily, senta. Estou aqui. Eu não acho que essa relação deva continuar desse jeito. Eu quero que você saiba que eu estou tentando. Só vai embora, por favor. Não, eu não vou a lugar nenhum. E você sabe disso. Isso não vai acontecer enquanto eu namorar ele. E a gente está muito feliz. É isso aí, mãe. E aí eu estou com ela. Não. Você querendo ou não? Não vai. Eu acho que não dá para a gente continuar assim. Mãe, não dá mesmo. Você está me deixando mal. Você está me deixando mal. Eu não estou fazendo nada. Mãe, você deixou todo mundo mal. Estou cheia disso. Você espantou os convidados da sua casa. Pai, foi uma péssima ideia voltar aqui. Foi uma péssima ideia. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou. Você não pode fazer isso. Não. Preciso de um tempo. Não precisa. Eu preciso sim. Ele é adulto. Eu posso tomar as decisões dele. Olha, me desculpa. Emily, vamos embora. Escolhe, Emily. Eu estou ouvindo. Você está levando o check-up para longe de mim? Vamos embora, Emily. Não, não vai. Mãe, a gente está indo, tá? Você não vai me abandonar. Isso é sério? É assim. Chequei, não vai me abandonar. A mamãe vai morrer. Vamos logo. Vambora. Por que ela está falando assim? Você é nojenta. Vai embora logo. Do que ela me chamou? Não, eu não estou entendendo. Ela te chamou de nojenta. Só me deixe em paz. Apenas me deixe em paz. Isso não vai ajudar em nada, tá? Vá para sua mãe. Faça sua mãe feliz. A Leila está agindo como uma perfeita lunática ao me chamar de nojenta. Ela está sendo imatura como uma criança maldosa e isso é muito patético. Eu e a Leila nunca vamos nos entender. E a única forma desse relacionamento dar certo é se ele se mudar de vez da casa da mãe dele. Não foi assim que você me criou, mãe. Devia sentir vergonha de si mesma. Não é isso que eu esperava. Isso é horrível.